Estou no ar, caí na madrugada, vi que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, não deve, vem me procurar Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar Nosso amor tá indo de água passando O juiz me chamando, e a gente só amando Você não é mais pianifa, eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo, duas por dois vezes E a gente partiu dividindo, duas por dois vezes E a gente partiu dividindo, duas por dois vezes